Bom, obviamente, quer dizer, é uma responsabilidade compartilhada, quer dizer, o governo sozinho não consegue lidar com uma coisa que não foi necessariamente criada só por ele, ele tem uma responsabilidade de fiscalizar e de gerir isso, mas também a sociedade tem uma responsabilidade direta. Quer dizer, tem uma coisa que fica muito clara para mim, quando você olha países europeus com alto índice de educação, você raramente vai encontrar os seus rios poluídos, você vai encontrar esses lugares com uma sociedade que preza pelo equilíbrio, quer dizer, quanto mais uma sociedade é educada, mais ela preza pelo seu meio ambiente, vídeo Japão, vídeo Holanda, vídeo Finlândia, vídeo Suécia, vídeo Alemanha. E aonde você vai, na realidade, encontrar o abuso ao meio ambiente, em geral, estão em sociedades cada vez menos instruídas. Então, ou seja, a responsabilidade de cada um passa pela nossa responsabilidade que a gente tem com a nossa própria educação e a educação dos nossos filhos, porque esses são os verdadeiros agentes da questão ambiental. Ou seja, nós estamos plantando um planeta para que eles o utilizem e eles, de alguma forma, precisam exigir que a gente entregue a eles um planeta minimamente saudável, para que eles possam tocar ele para frente. Essa sensação de hereditariedade, de herança, que uma geração vai deixando para a outra sobre o planeta, é o verdadeiro legado que cada geração pode ir fazendo. Uma coisa que me atordou um pouco é pensar que grande parte do problema ambiental no mundo está muito concentrado nos últimos 40, 50 anos. Ou seja, eu tenho a nítida sensação de que alguma coisa saiu do controle dos anos 60, 70 para cá. Isso é que me faz perguntar onde é que isso começou. Obrigado. Obrigado.